Salve rapaziada, vamos testar esse novo jogo que vai lançar, vamos jogar hoje uma demonstração de Soccer Story E se liga, é um jogo aí que vai lançar, deixa eu pegar minha colinha aqui ó, pra PC, Xbox Game Pass, Nintendo Switch, Playstation e Google Stadia Então assim, vai ser multiplataforma, e se liga hein, vamos testar aqui ó, tem o modo história e tem uma partida rápida Primeiro vamos ver a partidinha rápida pra gente ver qual é tá, mas o foco desse jogo aqui realmente é o modo história Porque é meio RPG, tá, e o gráfico é bem bonitinho, enfim, vamos ver qual que vai ser, primeiro vamos na partida mesmo Temos aqui ó, dois personagens por enquanto, deixa eu pegar o panda mano, e a gente vai jogar contra o jogadorzinho ali Eu tô jogando PC tá rapaziada, baixei na Steam a demonstração, tá de graça pra você testar, então fica aí a dica Começou, tá bonitinho pô, mano tá gostoso Tá, tá legal, melhor que FIFA, melhor que PES, melhor que Futebol Só tá meio ruim de identificar os jogadores Deixa eu ver, tem umas habilidades especiais que não... Ah Calma, calma, calma Ai Boa A torcida mano Caramba velho Boa, dá o carrinho aqui, tô descobrindo os botões agora O que que é isso? Nossa, tomei um golaço Tomei um golaço Tá Calma lá, calma lá Deixa eu ver, ó, aqui muda a câmera apertando pra baixo Dá pra deixar bem pertinho assim, ó, legal E aqui Mas por que que não tá funcionando outras coisas que eu tô fazendo, mano? Vem cá, vem cá Lancei a bola lá na frente Ai Pensei que eu consegui chegar na bola Vai Não Meu Deus Meu pai amado, mano Tamo passando vergonha aqui, hein Agora Aí, na trave Na trave Pegou Pegou O goleiro pega tudo Na trave Pressão do nosso time Boa Boa Pegou Boa, vamos chegar Não conseguiu chutar, o cara Vai, vai, o goleiro tá pulando Não dá pra invadir a área Não dá pra invadir a área Toma Vai, ô senhor careca Oxi Que defesa Descobri uma habilidade especial Tem que roubar, tem que roubar Boa Aí Boa Golaço Que isso, mano Respeita É só na base da habilidade Tá É só na base da habilidade Vou botar a câmera mais afastadinha, mano É legal pertinho Mas acho que assim, de longe, é melhor pra jogar Já Já deu pra ver como tá o jogo O gráfico é bonitinho, né, mano Tá rodando bem legal Esse aqui não tem habilidade especial, não Aqui Pegou o panda Na verdade, eu não sei se não tem Ou eu gastei tudo, né Acabei mudando a câmera sem querer Vamos voltar com o tava Perdi Boa Aí Aí Pegou o goleiro Vai careca Senhor careca tá chegando, hein Nossa Eu entreguei Eu entreguei a bola Mano, meu especial tá cheio Eu tenho que saber como é que eu uso Tá vendo lá o pandinha? Tá cheio Tá, entendi Entendi Tomei Tomei mais um, mano Só por um milagre pra empatar esse jogo aqui Eu achei caso perdido Mas não tem problema Tô pegando aqui a manha do jogo ainda Ah Pode errar assim também, né Boa Ah, mano É difícil fazer gol É igual o do Mario Tem que pegar a manha do gol Nossa Foi gol Vamos aí Temos 34 segundos pra empatar esse jogo, rapaziada 34 segundos pra empatar esse negócio aqui Seria da hora fazer um gol com o senhor careca Mano, ele merece Jogou bem Boa Ai, pegou Pegou Não Boa Pega tudo, safado Vai acabar Vai acabar Vai Voltou pra ele Ai, mano Não acredito, velho Não acredito Eu vou de novo Eu vou de novo Não fiquei feliz com essa derrota não, pô Mano, inclusive as artes do jogo estão incríveis, né Tudo bem bonitinho Vamos de novo A partida Deixa eu ver se eu consigo mudar o kit, ó Não dá pra mudar Dá pra mudar pelo menos o campo Mano, vamos jogar na praia Vamos com o time de panda de novo Porque, mano O time do panda aqui Merece vencer O senhor careca tem que fazer um gol ainda nesse vídeo aqui Olha que da hora, velho Agora eu descobri como dar uma corridinha Segura lá, meu goleiro Golaço Começamos bem, hein A praia é nosso campo, mano Não tem jeito Joga melhor na praia Já acabei de descobrir isso Ó, aqui dá uma corridinha Pegou Toma lá, meu goleiro 2x0 2x0 Começamos já avassalador esse jogo aqui, rapaz Agora o Guardiola tá controlando isso aqui Esquece Passou pelo meio da gente, hein Aí não Poxa, essa marcação aqui tá me quebrando Boa Se faz, vai ser um golaço Perdi Mais um 3, vai ser goleado Vai ser goleado Ninguém vai parar a gente no segundo jogo, não, mano Mano, nosso time tá dando uma pressão incrível Tá jogando muito Esqueceu da bola Boa Boa Ai, não consegui pegar Panda pegou Bem demais Poxa, do nada os caras saem tabelando Boa, meu panda Hum, tomado 3x1 3x1, mas tá tudo bem Tá tudo tranquilo ainda Ai Vai, vai Tá sem goleiro Que nervoso Não dá pra invadir a área, mano Ai Pegou Ai, não dá Não dá Vamos Opa Opa Foi gol isso aí, hein Rapaziada Nossa, que defesa, mano Nossa Poxa, na hora do chute Toma 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 4x1 Agora, mano Eu não sei se tem algum especial, tipo, muito mais forte Ou, realmente O nosso especial é usado nessa habilidade ali que eu uso aqui, ó Se liga, essa aqui, tá vendo? Ele vai gastando lá em cima Agora eu não sei se tem outro tipo Na trave Mereci o gol, hein Mereci o gol, hein Bora Pegou, aí Pegou pesado, pô Mano, a gente tá batendo, hein Tá maluco 3 segundos, rapaziada E ganhamos Agora não teve jeito Vencei uma partida aqui, mano 4x1 Peguei mais jeito do negócio O jogo tá bem legal Eu não tô zoando, não Claro que é bem diferente que a gente tá acostumado com jogo de futebol Porque não é um jogo de futebol tradicional É uma parada diferente Tá até difícil falar Mas, cara Dá uma chance aí Eu acho que vocês vão gostar, hein Eu joguei a demonstração Tô jogando a demonstração no PC Tá? E lembra-se que eu falei no início do vídeo O jogo vai ser lançado aí Pro Nintendo Switch Tipo o Game Pass do Xbox Vai ser lançado pro PC Playstation e Google Stadia Então vai ser lançado pra tudo Tá? E agora vamos para o modo história, né Vamos falar aqui o modo carreira desse jogo Mas vou deixar isso para o próximo vídeo Então fiquem ligados no canal Já se inscrevam pra não perder nada E, mano, se for legal Podemos fazer uma série desse game aqui no canal, hein Por que não, hein? Fazendo o modo história aqui Parece ser interessante já o jogo Pela partida em si Vamos testar agora o modo história Mais no próximo vídeo